O que você representa para mim não lhe acha? Não consigo me mexer! É um obstáculo no meu caminho O Inuyasha está vindo E ele não está vindo aqui para salvá-lo Ele está vindo aqui só para me ver E você não vai atrapalhar Te atrapalhar? Você ainda está querendo matar o Inuyasha? Você está enganada que que outra pessoa enganou vocês dois Eu quero possuir o coração daquele que eu não quero que jamais me esqueça Você entendeu? Você está falando do Inuyasha? Eu poderei continuar a viver dentro do coração dele O Inuyasha O Inuyasha não consegue me ver Então é verdade que é você quem está pegando as almas das garotas mortas? Inuyasha Você ficou com nojo de mim, não ficou? Nora, não seja boa Você ainda pode me odiar muito Mas eu saiba que Que eu nunca esqueci de você Nem sequer um dia que que eu... Eu sabia O Inuyasha ainda ama Kikyo Não importa o que você faça Eu jamais, jamais ficaria com nojo de você Você sentia, sentia isso mesmo? Mesmo eu querendo matar você com as minhas próprias mãos? O Inuyasha Inuyasha Eu queria tanto ter te beijado quando eu ainda era viva Ai, eu não aguento mais ficar assistindo isso Eu nunca iria ficar atrapalhando Me deixa embora Inuyasha Eu não vou deixá-lo partir desta vez Inuyasha Acorde, o que você está fazendo? Vamos, Inuyasha Venha comigo Você não me esquecerá Solta ele agora! Inuyasha 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 É o falso de Agume Agume Está aqui Agume Agume Ela é mais importante do que eu para você Espere, Kikyo! Espere! Ei! Vai embora! Por que está tão brava? Tenho que te falar uma coisa Inuyasha 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 Você pode encontrar os fragmentos sozinho? Só você consegue deixar os fragmentos Eu só sirvo pra você Pra achar os fragmentos Hum? Eu estou um pouco triste Acho que é porque eu estou sozinha num mundo estranho E me sinto um pouco solitária Mas eu estou aqui com você Eu não sou o suficiente pra você Me desculpe, só que eu vi tudo Tudo o quê? O que é que você está querendo me dizer? Tá bom? Me diga Ai 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 Eu preciso assistir tudo de camarote Vou voltar Ai que louco maravilhoso Palmas as notas que fui lá